Bora lá então! Nothin' but a cold state Standin' in the cold rain Feelin' like a cloud It's our heartache Nothin' but a heartache Love me feel your arms gray Then you let me down He didn't write The love she shared When he's fine He doesn't care For you He didn't write She needs someone As much as I Depend it all To you Oh It's our heartache Nothin' but a heartache Heat too and it's too late Heat too and it's down It's our full state Nothin' but a full state Standin' in the cold rain Feelin' like a cloud Feelin' like a cloud When he's fine When he's fine He doesn't care For you He didn't write She needs someone As much as I Depend it all You You It's our heartache Nothin' but a heartache Love you feel your arms gray Then he'll let you down It's our heartache It's our heartache It's our heartache So If it's our heartache It's our heartache To use my self And desire To use my self To use my heartache And desire Up for me The rain Somos me told me long ago There's a call before the sun I know It may call me for some time With this officer you say In the rain, sunny day I know Shine on down like water I don't know Have you ever seen the rain? I don't know Have you ever seen the rain? Coming down sunny day I said days and days before The sun is gonna be raised I know It's been made for all my time It's been forever only gone Where the sacred fence is low I know It can't stop, I wonder Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Oh, no Have you ever seen the rain? Oh, I know Have you ever seen the rain? Come down sunny day Have you ever seen the rain? Oh, no I know I know I know Sinto no peito algo aos poucos mudar Tenho a impressão que estou começando a amar Sinto me apaixonar Tenho vontade de pôr um tênis novo Sair pelos campos contigo a vagar Beijar seu rosto tão lindo de novo E ser feliz por te amar Ao luar, quero estar Junto com vocês Te falar desse amor Que eu senti nascer Ao luar, quero estar Junto com vocês Te falar desse amor Que eu senti nascer Esse é Divina Dama, hein? E aí, meu, que ó... Tudo certinho, ó... O pessoal dos Chacais! Tenho vontade de pôr um tênis novo Sair pelos campos contigo a vagar Beijar seu rosto tão lindo de novo E ser feliz por te amar A lua, quero estar Junto com vocês Te falar desse amor Que eu senti nascer Ao luar, quero estar Junto com vocês Te falar desse amor Que eu senti nascer E agora, pra toda a gauchada bonita que tá aqui Que que tu vai cantar aí, Cris? Abre a gaita, gaitê! Porque nós viemos tudo lá do fundo da grossa! Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado E me cria remenado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Dos cabelo enfumaçado Quando rompe a estrela d'alba Ao cantar a chaleira Já quase no clara é o dia Meu pico derreio Relincha na estrebaria Na saracura vai cantando Em puleirada Escrita o grito do soro E lá no piquete relincha o porco tordio Na boca da noite já parece um zorrilho Vem lisa perto de casa Pra te caco a cachorrada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Escuto uma mão pelada Aguando no banho-adal Eu minha criança e o clara igual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'alba Ao cantar a chaleira Já quase no clara é o dia Meu pico derreio Relincha na estrebaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escrita o grito do soro E lá no piquete relincha o porco tordio Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem lisa perto de casa Pra te caco a água e pecada Quero mandar um abraço Tô formando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rogadas deitado No meu mango eu dou estalo E sigo minha campelhada E uma vez restabiada Vou e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela d'alba Ao cantar a chaleira Já quase no clara é o dia Meu pico derreio Relincha na estrebaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escrita o grito do soro Vila no piquete relincha o porco tordio Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem lisa perto de casa Pra te caco a água e pecada Lá no canto do cabão O assobia de um lambu No mato trincheiro jato Grito sábia nas filangas E bem na costa da sangue A terra, a vaca e o bezerro No barulho doce e sincero Eu encontro o boi de canga Quando rompe a estrela d'alba Ao cantar a chaleira Já quase no clara é o dia Meu pico derreio Relincha na estrebaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Escrita o grito do soro Vila no piquete relincha o porco tordio Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem lisa perto de casa Pra te caco a água e pecada O rato e fazem a libera festa Os nossos amigos garçons Vamos arrastar a chinela Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Eu tô largado, condenado a solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bate descompassado Eu tô ficando pirado, sem ela não vivo não Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Eu tô largado, condenado a solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bate descompassado Meu coração já bate descompassado Eu tô ficando pirado, sem ela eu não vivo não Garçom amigo, traz uma pra nós Que o coração tá doendo, tá todói Garçom amigo, traz uma pra mim Que assim eu fico muito mais feliz Simbora, 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 simbora Aí! E o corpo e a alma Para! Não fala! Amigo, senta nessa mesa Hoje eu quero esquecer Não pergunte nada, eu não quero saber Eu não posso nem devolver o nome dela Se você viu ela com outro cara Andando por aí Dando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele bem na sua cara Para! Não fala! Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto outra paz sorri também me faz chorar Por isso entoro, para! Por isso entoro, para! Não fala, Deus vai me enganar Se for preciso, mente que é outra pessoa E não passou de sonho e a gente tá numa boa Senão a dor não será Amigo, senta nessa mesa Hoje eu quero esquecer Não pergunte nada, eu não quero saber Eu não posso nem devolver o nome dela Se você viu ela com outro cara Andando por aí Dando beijos e abraços a se divertir Jurando amor pra ele bem na sua cara Para! Para! Não fala! Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto outra paz sorri também me faz chorar Por isso entoro, para! Por isso entoro, para! Não fala, Deus vai me enganar Se for preciso, mente que é outra pessoa E não passou de sonho e a gente tá numa boa Se não a dor não será Se não a dor não será Eu não quero ouvir A felicidade dela vai me incomodar Enquanto outra paz Enquanto outra paz sorri também me faz chorar Enquanto outra paz sorri também me faz chorar Por isso entoro, para! Não fala, Deus vai me enganar Se for preciso, mente que é outra pessoa E não passou de sonho e a gente tá numa boa Se não a dor não será Das mancadas que passei A pior foi te perder Eu não tinha um plano B Como fui perder você Não desejo a ninguém Tudo que eu passei Por isso estou aqui Decide aí Se quiser voltar a gente faz assim Eu vou ser só de você Você vai ser de mim Na hora do prazer Eu vou tirando a sua roupa Ai, 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 ai Você beija na minha boca Ai, ai, ai Eu vou ser só de você Você vai ser de mim Na hora do prazer Eu vou tirando a sua roupa Ai, ai, ai Ai, 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 ai De tanto amor me deixa louca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu vou ser só de você Você vai ser de você Você vai ser de mim Na hora do prazer Eu vou tirando a sua roupa Ai, ai, ai Num copo de cerveja Num copo de cerveja Debrouçado sobre a mesa O copo era minha companhia Garçom Garçom, desce mais uma Num porre de espuma Eu vou beber Até raiar o dia Desculpe, meu amigo Se estou embriagado Mas foi aqui Que tudo começou Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje chora A falta deste amor Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje chora A falta deste amor Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cai na mesa o seu retrato Veja amigo Este rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto 3x4 Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cai na mesa o seu retrato Veja amigo Este rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto 3x4 Simbom! Valeu, Natan! Valeu, Natan! Valeu, Natan! O cara tá mandando Vendo o som pra nós aí O copo de cerveja Bebruçado sobre a mesa O copo era O copo era Minha companhia Garçom Garçom Eu vou beber Até raiar o dia Desculpe Meu amigo Estou embriagado Mas foi aqui Mas foi aqui Que tudo começou Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje chora A falta deste amor Aqui a conheci Nessa mesa Eu a perdi E hoje chora A falta deste amor Eu vou pagar a conta Eu vou pagar a conta A conta da tristeza E nisso Cai na mesa O seu retrato Aí, prefeito! Veja amigo Este rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto 3x4 E agora chegando! Eu vou pagar a conta A conta da cerveja E nisso Cai na mesa O seu retrato Veja amigo Este rosto É razão do meu desgosto É a moça Dessa foto 3x4 E agora chegando! Essa é boa também! Marília Mendonça Marília Mendonça Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o seu maior tesouro Eu te dei Só quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o seu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Palavras valem menos que um olhar O coração O coração é quem vai te explicar Da cabeça Os pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo neste mundo só pra ter você O destino O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo As noites sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby Eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Demais Te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Eu só sei dizer Te amo Te amo Eu só sei dizer te amo, te amo O amor de primavera não termina no verão No outono só floresce, no inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Wow, 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 wow Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Woa, 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 woa... Let's go, girls Come on I'm gonna run tonight, I feel it all right Gonna let it fall, hey, ah, ah, ah Wanna make some noise, really raise my voice Yeah, I wanna scream and shine Oh, in a nation, make a nation Getting it all out of line I'm gonna act for me to get the red I'm only gonna laugh at the time Let's sing about the beat, yeah, woman Cause it's the rise of deep to have a little funny Oh, 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 she's totally crazy So get on my lady And then shoot short skirts Oh, 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 get in the wild, yeah Little, 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 little Give me the action, feel the attraction Cut my hair, do what I dare, oh, oh, oh Wanna be free, yeah, feel good the way I feel Man, I feel you like a woman And sing about the wind Woo! Because we're gonna break tonight We're gonna make the change together On the town Vamos lá 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 Mandei uma música Você virou razão Vamos lá 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 Vamos lá